Pode, porque a gente tem muito talento, mas ela é muito talento, agregado com o que ela trouxe, eu acho que a gente tem grande chance aí, mas é o que eu falo, é uma grande minoria que tá conseguindo isso. E assim, não é que é questão de cobrar ou não cobrar, mas aí as cobranças, talvez elas serão um pouco mais compatíveis com o que se espera, porque vocês estão tendo acesso a tudo. Isso que eu ia falar, quando você dá e você fala, pô, olha lá, eu tô dando a estrutura, tô dando tudo que ela desenvolveu, ela começou a jogar futebol, sei lá, desde o homem até mais antes, né? Mas pô, até começou com 12, 13 anos, futebol, escolinha, tá, 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 pô, chegou na Seleção Brasileira. Pô, eu joguei, comecei com 17 anos, joguei dois mundiais, então eu não vou, eu não vou, entendeu? Eu vou falar, ai, a craque igual tá, agora tem meninas que já conseguem desde pequenininha desenvolver, ou você, você entende o que eu tô falando, né? Sim, 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 é uma questão, assim, é difícil, mas... Mas tá evoluindo. Isso é, isso é fundamental, isso é fundamental. Tá evoluindo. O problema é que lá fora evolui muito mais rápido que aqui, né? Então a gente vai demorar mais tempo pra ter resultado. Então que se entenda isso, né? Sim, é que a Pia também, eu acredito que ela tá fazendo um bom trabalho, eu tenho acompanhado um pouco, assim, a Seleção, né, os jogos que tem feito, ela trouxe um pouco dessa, dessa, do jeito dela, do sueco, então acho que pode, porque a gente tem muito talento, mas ela é muito talento, agregado com o que ela trouxe, eu acho que a gente tem grande chance aí, mas é o que eu falo, é uma grande minoria que tá conseguindo isso. Vamos tentar trazer isso mais pros clubes, né? É isso que eu falo. Sim, sim. Não só na Seleção. É, não, com certeza, porque o clube é a base, né? Quer dizer, não adianta você ter o que aconteceu, que é melhor do que não ter, né, nada, mas a Seleção, a Seleção é fixa, né, como é que é o nome? É permanente. Permanente, Seleção permanente, porque isso não desenvolve. Você pega as melhores meninas que você vê, que você vê aleatoriamente, ou às vezes que tem empresário, enfim, a gente sabe como funcionam essas coisas, né? E aí bota lá num conglomerado, e tipo, só elas, e só elas vão se evoluir, né? A modalidade não evolui desse jeito, né? Foi uma tentativa, né? Sim, sim. Eles tentaram. Ainda é melhor do que não ter nada. Isso, hoje a gente pensa, poxa, será que seria, faria de novo? Melhor não, é melhor começar uma categoria de base e estruturar essas meninas, né? Aí...